Oi gente, tudo bem? Tô aqui fazendo mais um vídeo aqui pra mostrar pra vocês Eu vou tá enfeitando um CD Fazendo um enfeite de Natal com CD Então eu vim tá mostrando pra vocês como fazer esse enfeite de Natal com CD Que é as coisas que vocês tiverem em casa mesmo, tá? Ó, eu vou tá utilizando um CD velho aí que vocês tiverem, tá? Eu vou tá utilizando essa pinha que eu comecei a pintar ela E vou terminar aqui com vocês, ó Pintei ela com essa tinta aqui, ó, verde Vocês podem tá utilizando a tinta que vocês tiverem Até tinta de tecido também É que eu tinha essa tinta verde aí, ó Tá, ó, essa tinta Já tinha aí, então eu tô pintando com ela, tá? Um pincel, tá? Pra tá pintando E eu vou tá utilizando a tesoura É... o papel de EVA Deixa eu pegar aqui Ó, o papel de EVA Aqui tá aqui em cima também esse pedaço Papel de EVA Nós vai tá colocando Em cima o CD pra tá cortando, tá? Uma tesoura pra... Pra poder... Uma tesoura não, uma caneta Pra nós poder tá arriscando, tá, gente? A tesoura pra tá cortando E os enfeitinhos de Natal aí que vocês tiverem Sabe? Usa a criatividade Fica tão bonito, né? Aí nós vamos tá enfeitando, tá, gente? Ó, aqui eu tenho esses enfeitinhos Tem essas meia-pérola Papai Noel Presentinho, tá? Tudo enfeitinho Assim Então ela vai tá enfeitando, tá, gente? E quem não é inscrito aí no canal Se inscreve Deixa seu like, tá? E vamos começar a aula Então, gente Ó, até esqueci de falar pra vocês Vou tá utilizando a cola quente também, tá? Ó, aqui, ó Eu já até derrubei um pouquinho aqui em cima da tinta verde, ó Aqui, então, né? Vai tá pintando, ó Essa pinha É pinha, tá, gente? Que chama esse negócio aqui Tá utilizando a sapinha aqui, ó Acho que eu não falei da pinha Tá utilizando a sapinha, né? Vai tá pintando ela, ó Tá? De verde Vai pintar ela Toda de verde Pra ficar uma arvinha, né? E depois, né? Vai deixar ela secar Pra poder tá Enfeitando ela Passa a tinta Tudo nela Vocês podem estar utilizando Outra tinta também Qualquer tinta verde aí Ou de outra cor Se vocês preferirem, tá, gente? Ó Tá vendo, ó? Ela vai ficar uma arvinha Então é a cola quente Ficou faltando que eu não faria a pinha Daqui é a pinha que chama Ó, gente Nós vamos pintar ela toda E eu vou pôr ela pra secar E eu já volto aqui Pra nós tá Ó, vai ficar assim, tá? Aí eu já volto aqui Pra nós tá Fazendo, recortando O papel Pra colocar no CD Aqui Tá? Eu já vai Tá recortando E encapando o CD Tá? Eu já volto aqui Aqui, gente Então, né? Vamos, tá? Gente, ó Eu tinha mostrado Essa tesourinha Mas essa eu não Não consigo cortar com ela Ó, é mais pra remate Vou cortar com essa Tesoura, tá? Nós vamos tá Pôndo o CD aqui, ó Tá? No papel No papel não No EVA Falei papel, mas é EVA E aqui nós vamos tá, ó Riscando, tá? Põe aqui em cima E aqui, gente Nós risca, ó Tá? E vamos tá Cortando ele Ó Eu vou cortar ele Ó, redondinho, tá? Opa Vamos cortar ele Redondinho, ó Formato do CD, tá? Vou cortar Já volto aqui com vocês Pra nós tá colando Certinho, tá? Olha Já recortei, tá? Então, né? Vai tá colando Aqui em cima do CD Opa Tá quente aqui A cola, ó Nós vamos tá Passando a cola quente Aqui Tá? Tá bem quente Deixa eu pular pra cá E vamos tá colando Ó Certinho, tá? Vamos colar Aqui não tem problema Se ficou algum rematinho Aqui, ó Que a gente vai tá Colocando Pra dar o acabamento Vamos colocar Deixa eu pôr aqui Esse enfeite Vamos tá colando Esse Esse enfeite Aqui em volta, ó Tá? Passar a cola quente Aqui, né? Vai tá Colando aqui em volta Tá? Vamos Passando a cola quente E vamos colando Bem devagarzinho Ó E acertando, tá? Ó, gente Vou passar aqui, ó E acerta bem acertadinho Ó Tá? Assim, ó Vou colar tudo Em volta de tudo Aqui também Até chegar ali Aí ali, né? Corta pedacinho Tá? Ó Deixa eu ver Entendo onde vai dar Aqui Peraí Vou mostrar pra vocês Saiu fora da cama Aqui É, ó Eu vou cortar Nessa pontinha Aqui, ó Nossa, tesoura Tá do lado errado Aí Ó Aqui Nós vamos Finalizar aqui, ó Assim, ó Pegou cola quente Deixa eu ajeitar aqui Aí Aí nós vamos Tá agora Acabando de Vou deixar secar Um pouquinho Apesar que a cola quente Já seca na hora, né? Aí nós já vamos Tá E vou ver se secou A pinha já Que nós pintou, tá? Vai ficar assim, ó Tá? Pra nós tá Acabando de De enfeitar, ó Tá vendo? Aí nós vamos colocar Enfeitar a arvinha, né? E colocar os Coisinhos Os enfeitinhos, tá? Eu vou Eu já vou ver se secou a pinha Que nós pintamos E já volto aqui, tá? Ó Minha pinha já secou, ó Tá? Passei a tinta nela Ela já secou Tá sequinha, ó Então aqui, né? Vai tá enfeitando a pinha, tá? Ó Eu vou tá Passando cola quente Eu vou virar ela De um jeito Que ela vai ficar certinho A hora que nós colar ela Que ela tá Ó Pra ela não ficar torta Então eu vou achar aqui Um O meio certo Aqui, ó O jeito certinho De ela ficar, ó E vou tá colando ela, tá? Pra nós tá enfeitando Deixa eu arrumar essa cola aqui Que ela já Peraí Deixa eu pôr ela aqui em cima Puxar aqui, gente Eu vou pôr em cima desse pano Pra mim tá Cola Sotando a cola quente Que ela tá Dura Ó Eu passei cola quente aqui, tá? Então agora nós vamos ajeitar ela De um jeito que ela vai ficar certinho Aqui, ó Tá? Deixa eu ajeitar um jeito bem bonito aqui Ó E segurar Colocar ela e segurar lá Ainda vai tá enfeitando agora Eu vou tá colocando o lacinho nela Aqui em cima Sacola Depois tem que tirar toda a sacola aqui Ficou Ajeitar bem o lacinho Pra ficar certinho aqui Olha aqui a cola quente Esperar ela secar e vai arrancando as Essas colas Essas colas aí Então aqui nós vamos tá enfeitando Vamos tá colocando Essas pérola Aqui, ó É meia pérola, viu gente? Que chama Então eu vou tá colocando elas aqui, ó Um monte de cada cor Eu tinha a vermelha e eu peguei a branca E a dourada, ó Tá vendo? Nós vamos colocando, ó Intercalando Põe a uma em cada Espaço Passar mais cola Pra ela Colar bem, ó Olha Que que é fiapo de cola quente? Nossa Tá descoijando tudo, ó Se eu não colar ela rapidinho, gente, ó Ela sai Pronto, ó Então eu vou tá colocando Uma em De cada Cor aqui, ó Vou colar em volta Tudo Aí eu já volto aqui com vocês Pra nós tá colando O restinho dos enfeitinhos, ó Eu vou passar cola quente Então nas pontinhas Eu vou colar Todas essas Meia pérola Que vai ficar umas bolinhas, tá? Eu vou Eu vou colar e já volto aqui com vocês Olha, gente Eu já colei tudo, ó Em volta Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem, ó Olha que lindo que ficou Então aqui, ó Eu colei todas as Meia pérola Em volta Aí tem que ir tirando o excesso Da cola quente Essa cola, né Ela fica com excesso Então, né Vai agora Colar os Os enfeitinhos, tá? Aqui, ó Com cola quente também, tá? A sacola tá tão mole hoje Segura assim, ó Esse é um Papai Noel, tá? Papai Noelzinho Tá segurando ele aqui, ó E aqui tem esses Presentinhos que eu vou estar colocando também aqui Esse E esse E esse E vou estar colocando também esse enfeitinho aqui, ó Do lado Aí E é isso, gente Olha que lindo que ficou Tirar os excessos aqui da cola Olha aqui Tipo, tem rancatudo Olha Como ficou lindo, gente Você vê? Com Com o CD, ó Você vê? Enfeitou, olha Ficou um enfeite lindo de Natal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse enfeite De Natal Deixa eu tirar aqui As colas Pra você estar vendo Olha que lindo que ficou E fácil de fazer Então vocês podem estar fazendo Com o que vocês tiverem aí, tá? Ó Então Espero que vocês tenham curtido O vídeo A videoaula, tá? E deixa seu E deixa seu